Vagas de emprego no mercado São Vicente, isso mesmo, tá? Então pega caneta, pega lápis para você estar anotando tudo. Vamos lá? Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ribeiro, tudo bem com vocês? Antes de nós entrarmos nesse vídeo, eu quero mostrar um comentário de um inscrito nosso que começou a trabalhar graças ao vídeo que eu postei aqui nesse canal. Tá caindo a tela. O Wagner Kaique comentou um dia atrás. Eu vou começar a trabalhar no MEC no dia 2. Estou muito ansioso, tá bom? Então esse é um dos comentários aí. Eu tenho muitos outros comentários. Então seja um desses também. Se inscreve no nosso canal, né? Para você não perder nenhuma vaga. E ser como esse Wagner. Começar a trabalhar e ser abençoado, tá bom gente? Vamos lá? Então gente, o mercado São Vicente, ele já atua aí mais de 50 anos, tá bom? Ele é considerado um dos maiores varejistas do interior de São Paulo. Está com 20 lojas em 12 cidades, tá? Então fazer parte dessa história aí, fazer parte dessa empresa vai ser algo muito construtivo para vocês, tá bom? Então vamos lá para a tela do meu comentador, que eu vou estar mostrando tudo para vocês. Vamos lá? São Vicente. Show? Então aqui é o site deles, né? www.svicente.com.br Você vai entrar no site oficial deles, tá bom? Comenta aqui no vídeo se esse mercado tem na sua região. Comenta aqui no vídeo, porque aí a gente já consegue interagir e estar conversando, tá? Comenta aí aqui no vídeo agora. Vamos lá? Aí quando você entra no site oficial deles, lá no rodapé do site, vou dar até um zoom bem aqui, lá no rodapé do site, vai ter aqui portal do colaborador e vai ter a opção trabalhe conosco, tudo bem? Tu vai clicar em trabalhe conosco e aqui você vai entrar no portal do candidato do mercado São Vicente. Gente, é bom sempre ressaltar aqui que a experiência em mercados hoje é algo muito bom, tá? Ali você aprende muita coisa, você ganha experiências extraordinárias, porque no mercado são muitos setores. Então assim, eu sempre recomendo trabalhar no mercado, principalmente aí jovem aprendiz, primeiro emprego, tá bom? Continuando. Aí aqui você vai ter que logar, né? Se você não tem uma conta, você vai clicar em cadastrar currículo. Então aqui vai ter um nome, e-mail, senha, confirmar senha e ele vai pedir para você confirmar o seu e-mail também, vai mandar uma mensagem para o seu e-mail. Então você tem que colocar um e-mail existente, tá? Eu já tenho uma conta aqui, eu vou logar e já volto. Vamos lá, pessoal. Quando eu logo aqui, ele vai aparecer essa parte aqui onde eu vou colocar os meus dados básicos, trajetória profissional. São oito passos aqui, eu não vou preencher isso tudo, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso. Mas Paulo, quais são as vagas que estão disponíveis? Ele primeiro pede para você criar o seu currículo, depois você vai se candidatar às vagas. Mas você consegue ver antes, tá? Aqui na parte superior, ele tem a parte de oportunidades. Quando você clica aqui, olha quantas oportunidades, olha quantas vagas de emprego que esse mercado São Vicente está disponibilizando. Então tem vagas de açougueiro, vagas de agente essencial, segurança do trabalho, enfermagem, ajudante de açougue, ajudante de açougue, balconista de frios. Provavelmente tem algumas vagas aqui que é só ensino médio. Vamos ver se balconista, vou clicar aqui em ver detalhes, vamos ver se ele pede alguma... Vamos aqui, ó, balconista, olha lá. Requisitos, ensino médio completo, disponibilidade de horário, experiência em atendimento, né? Então essa vaga aqui de balconista pede só ensino médio. Vamos retornar, ó. E tem outras vagas aqui, né? Tem muitas outras vagas que você pode estar vendo aí. Tem, vamos lá, balconista é o que tem mais, né? Aí aqui ele vem o estado e a sigla da região, tá bom? Tudo bem? Então aqui tem o estado e a sigla da região. Então você vê lá, né? A maioria aqui é em São Paulo, tá? Provavelmente esse mercado São Vicente só se localiza em São Paulo. Ali tem curso de formação de açougueiro, olha que interessante. Tem papadeiro, né, ó, vagas de emprego de padeiro, vagas de emprego de operador de caixa e fiscal de loja também, né? Tem aqui em Indaituba, São Paulo, Salto, São Paulo, Sorocaba, São Paulo. Então tem muitas vagas de emprego aí em São Paulo. Muitas vagas de emprego, né, padeiro. Vamos ver se é operador de caixa? Provavelmente operador de caixa também não pede ensino superior, olha lá, ó. Ensino médio completo e tem uma informática básica, né? E experiência anterior na função incluindo ou no atendimento em PDV de um mínimo seis meses. Habilidades, atendimento ao cliente, raciocínio lógico e conhecimento dos produtos, tá? Então tem aqui, gente, muitas vagas de emprego. Então acessa lá, né, o Mercado São Vicente aí é um mercado que já tá há bastante tempo de atuação, né? Então vai olhando, gente, muitas vagas de emprego boas aí no mercado que vai servir de grande contribuição pra você que tá procurando um emprego. Olha, eu quero falar uma coisa com vocês. Eu vejo muitos comentários aqui no vídeo de pessoas tristes, né, que falam assim, Pô, Paulo, eu já tô tentando há tanto tempo e não consigo. Isso é impossível. Gente, não é impossível. A gente tem que ser constante. Hoje a gente sabe, eu sei, eu não vou me tornar aqui indiferente diante da situação que nós estamos passando. Estamos enfrentando uma pandemia, então a dificuldade aumentou. Mas eu estou aqui como um canal para ajudar vocês, para trazer as vagas, para diminuir, né, esse trabalho de vocês estar procurando. Eu já procuro pra você e você só vai se candidatar, tá bom? Então é muito importante, eu quero agradecer os comentários, né? Muitas pessoas comentaram nos vídeos anteriores agradecendo, me elogiando, me abençoando, abençoando a minha família. E isso pra mim é algo muito gratificante. Isso me dá ânimo de continuar apostando e de continuar correndo atrás, né? E quando eu tô correndo atrás de uma vaga de emprego, eu lembro daquele comentário. Eu lembro daquela pessoa que deu um like, eu lembro daquela pessoa que compartilhou. Eu lembro daquela pessoa que agradeceu a minha ajuda, tá bom, gente? Então é isso. Se candidata às vagas aqui no Mercado São Vicente, qualquer dúvida, você comenta nesse vídeo. Eu tenho outras vagas de emprego também aqui no meu canal, ó. Vou entrar aqui pra vocês verem, né, as outras vagas de emprego que eu postei aqui de Jovem Aprendiz no meu canal. Deixa eu, vou entrar aqui, ó, Ribeiro Soluções, tá? Ribeiro Soluções. Vou entrar aqui pra vocês verem, tá bom, ó. Aqui, ó, postei aqui vagas de emprego na Cabu, uma das maiores empresas de e-commerce de eletro, de periféricos. Vagas de emprego nas lojas americanas, vagas de emprego na Caixa Econômica, vagas de emprego no McDonald's, no Bob's, no Metro Rio. Então tem muitas vagas lá no nosso canal. Então acessa lá, se candidata a elas. E se você começar a trabalhar, volta aqui no vídeo e comenta. Comenta porque isso vai encorajar muito as pessoas que estão assistindo esse vídeo, tá, gente? Então, valeu e até a próxima.